Bom Oliver, vitória importante aí do combate, jogo difícil né, gol mínimo aí que você fez Qual a importância dessa vitória aí pro combate na sequência do campeonato? A gente prossegui jogando bem né, o time deu um desempenho bom hoje em campo Não faltou raça, não faltou determinação né E essa vitória é importante pra gente poder subir na tabela, chegar ao topo E a gente tem mais três jogos pela frente aí pra gente poder fazer uma bela campanha E se Deus quiser sair com a vitória e é isso aí, não desistir, não deixar cair, é isso Bom, você é zagueiro né, mas hoje conseguiu aí fazer o gol E sempre o Alex tava te mandando pra área ali né, é algo que vocês já treinam, como que é essa questão? É, tipo, eu venho aqui pra jogo né, que eu jogo no Andraus E aí a gente treina bastante, aí o professor Alex fica me incentivando também bastante, me dá apoio E agradecer a Deus né, pelo esse gol que ele me deu, essa oportunidade Agradecer minha família que tá aí na torcida por mim, não deixa eu desanimar, não deixa eu cair né E sempre tá aí, e agradecer a Deus primeiramente E fala um pouco do teu nome né, Oliver Kahn aí, imagino que seja em homenagem ao goleiro alemão né É isso mesmo? Sim, minha mãe joga futebol né, minha família na verdade joga futebol E aí ela falou, o próximo filho que ela tivesse ia se chamar Oliver Kahn e aí veio eu né, com esse nome Legal Bom Eliseu, derrota hoje aqui diante do combate né No segundo tempo o Renovicente pressionou bastante ali em busca do empate, mas não conseguiu né Como é que você avalia essa atuação da sua equipe hoje? É, o que a gente avalia é que a gente tá, todos os anos né, a gente tenta construir um time que consiga criar consistência dentro da competição né E hoje a gente encontrou essa consistência, porém sem conseguir fazer o resultado né, sem conseguir fazer os gols E isso acabou nos penalizando porque tomamos um gol de bola parada e depois não conseguimos, mesmo fazendo algumas mudanças, algumas alterações, mudando o sistema A gente conseguiu fazer a pressão, conseguiu chegar na área adversária, mas não conseguimos concluir em gol Então parabéns, mérito do combate aí que saiu vitorioso né, e que nós possamos fazer uma boa sequência de campeonato e eles também em busca dessa classificação Tem sido um campeonato um pouco complicado pro Renovicente né, por que você acha que o time tá tendo um pouco de dificuldade de conseguir os resultados? É, um dos fatores, e isso a gente avalia bem porque já faz um tempo que a gente tá com o juvenil né E um dos fatores é a safra né, a gente vê a dificuldade que os outros times também tem de montar o elenco juvenil né A gente vê muitos meninos sub-15 fazendo parte do elenco juvenil né, então isso mostra que a safra vem sendo um pouco prejudicada né Agora qual o fator disso eu não sei, se é trabalho, se é problemas particulares, mas a gente vê que há uma demanda muito grande de meninos sub-15 no juvenil aí atualmente Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre tio, do rico ao pobre